Fala tchutchucos e tchutchucas, parece o tchutchuco com vocês em mais um vídeo surpreendente Essas piadas eu fico pesquisando várias, eu acho muito legal Imagens de piadas engraçadas, de situações Aí eu vi uma aqui, o rapaz chega para a moça e fala qual é o seu nome? Ela fala Maria, aí ele com M, nunca vi Maria com outra coisa Aí ela não com J, Jaria ou Jaria E eles estão rindo aí, essa é bem ruim, bem ruim Aí eu vi essa outra, apagando o fogo É só dar uma divididinha na palavra, aí fica o ar apagando o fogo Mas o fogo vai queimar a nota que o ar apagou para ele, entendi, foi nada E mais nada a ver Mas eu se divirto, acho bem legal Próxima Ah, essa é uma charadinha para você, qual é o nome do filme? Tem o navio, tem a fanta e tem uma bombinha daquela para a pessoa com bronquite, com asma É, acho que eu já falei, né? Navio, fanta, asma Navio, fantasma As pessoas têm ideia de juntar essas coisas, eu acho uma barata, eu fico aqui bem divertido Vamos para a próxima Essa é a Mel A Mel estava triste Então eu disse Ri, Mel Ai, ai, ai Aí o menino resolveu falar com o intestino Nunca vi um negócio desse, mas dessa vez aconteceu Ele chegou e falou E aí, intestino, tudo bem? Aí o intestino, não te interessa Me deixa em paz Nossa, que intestino grosso Ai, ai, ai Próxima Ah, essa é interessante A letra C resolveu falar com a letra A e a letra B juntas Aí o C falou Oi, AB Aí o AB ficou quietinho Falou nada Aí o C falou bem alto Ei, AB, eu disse oi O AB, nada De responder, não respondeu nada Aí o C falou Nossa, que absurdo Eu só achei mais legalzinho, assim, mais interessante Nossa, que absurdo Próxima Este é o Relan Sempre que chovia Relan Piava Este é o Relan É um pintinho Um piu-piu O Relan Este é o Relan Sempre que chovia Relan Piava Ai, ai, ai Ai, ai, ai Próxima Ah, essa aqui eu vi faz tempo Essa imagem Eu tinha separado ela Olha que bacana É, tem um muro, né Aí tem o álcool deste lado E depois tem o álcool Do outro lado Ha, ha Tá até meio escondido o álcool ali Ai, que besteira Ai, carambola Aí o urso chega pra abelha Oi, abelha Aí a abelha Oi, urso Aí o urso pega o pote de mel Posso ficar com isso? E a abelha Não Aí o urso Ué, por quê? Aí a abelha Porque é mel É mel Ha, 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 ha Então é isso senhoras e senhores Tchutchucas e tchutchucas Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Por estar aí comigo nos vídeos Do palhaço tchutchuco Se você estiver gostando Deixe um curtir Se inscreva no canal Pra ser um tchutchuco Ou uma tchutchuca oficial De caroteirinha E também ative o sininho das notificações Sempre que eu postar um vídeo Você já vai ficar sabendo Ai, que barulheira Ativa o sininho, rapaz Não custa nada Se inscreva no canal Dá uma força aí pra nós Beleza? Um forte abraço pra você Um grande beijo Fique com Deus Fique em paz E a gente se vê daqui a pouquinho No próximo vídeo Tchau 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 Tchau